Oi, oi meus amigos, quarentena tá difícil, tá osso pra gente, estão vendo né? E pra passar o tempo, só pra passar o tempo a gente vai fazer a brincadeira do eu já e eu nunca. Vamos descobrir os podres do Pedro, curioso. Tudo bem com você, meninas? Então hoje vamos fazer alguém, olha lá, coisar e descoisar, né? Você quer começar? Não, pode começar. Quer explicar o vídeo? Quando eu já, você vira o copinho. Quando eu nunca, você não precisa tomar. Não vale colocar. Mas o meu é maior. Então vamos trocar. Não, mas o meu é mais robusto. Eu fico com isso, então. Um brinde porque nunca mais seremos os mesmos. Mônica, Mônica Souza, eu sei que eu gosto, você gosta de Bruno Marrone, eu também gosto de Bruno Marrone, mas assim, você, uma moça que já tá casada hoje, algum dia depois de seus casamentos, assim, você se pegou ouvindo Bruno Marrone dizendo, hoje eu estou com vontade de enfiar o chifre no chão e isso é arrastando, porque essa mexeu lá dentro. Tomar uma, né? Já. Mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo... Mas eu já, eu nunca, você não vai tomar também, né? Você nunca tomou uma pessoa... Eu nunca. Mentiroso. Você tem que tomar duas, porque é mentiroso. Eu nunca. Nunca? Eu nunca. Bruno Marrone, não. Mentiroso, caralho. Fadaço. Quem nunca ouviu o Bruno Marrone não sabe o que é o efeito colateral que tem dentro do chão. Ela tá tremendo. Ah, pinga-moa. Ela é muito safadora, ela. Bruno Marrone, ai. Eita, calando, que deu agora. Comprei o ingresso do Bruno Marrone, porque Bruno Marrone é o Bruno Marrone, olha aqui. Eita, calor. Ficamos bebendo uns meses para a frente, mas não tem importância não. E hoje eu estou com você. Você já traiu? Que tipo? Com quem? Ela, outra, outra? Ah, é, não dá para fazer uma... É, é... Eu sou homem casado. É. Já casei três vezes. Ah, é, desculpa isso. Eu já casei três vezes. Não, não dá para a pergunta. Não, você tá achando que eu sou o quê? Não, assim... Vamos fazer uma mais longe. Você vai se fuder também. Cuidado. Que essa risada se entrega. Você viu? Tá se entregando. Tá se entregando. Ou cachaça quente, né, bebê? É, Pedro? Vai, faça. Pedro, você já sentiu saudades de alguém do seu passado? Tomando Bruno Marrone? Tomando Bruno Marrone. Esse Bruno Marrone? Eu nunca. E você? Mas é mentiroso. Você já, Mônica? Eu nunca. Eu também nunca, não. Põe mais uma noite aí na conta da loucura. Ai, minha cara. Que belo tolando Bruno Marrone. Vamos tirar a blusa? Eu quero ser uma dose menor. Bicho é quente, né? Você, Mônica, às vezes... Já pegou o celular do teu marido? Com a função e intuição disso. Vou hoje só caçar a rapariga. Não é? Um breitinho. Eu nunca. Mentira. Não tem que rasgou. Mentira. É a dúvida. Eu nunca peguei o celular pra confiscar a rapariga. Não? Não. A rapariga, lógico que não. Os machos. Não. Eu sou a lenda, papai. Isso é dividir. Eu não tô nem aí. Eu olho mesmo. Tá 1 a 0. O que é meu é meu e eu não divido com ninguém. Porque Deus mandou dividir o pão, não as pessoas. Eita, alguém tá tomando bem. Pode tomar lá. Não, eu tô. Daqui a pouco eu tô abêbada. É claro. Porque essa foi ideia sua. Não tem só essa. Próxima. Pedro Henrique, você já saiu de casa dizendo que ia pra algum lugar e ia pra outro? Recente ou antigo? Dano Miguel, né? Recente? É, no geral. No contexto. Não. Até hoje eu falei. Vou sair com a lenda, papai. Eu não minto onde eu vou. Porque não dá pra mentir. Porque as pessoas mandam foto com eu e posto nos estados. Então não. E você, Mônica? Não, isso eu também não faço. Olha pra mim. Não, eu tô falando sério. Hoje eu não tenho como mentir. As pessoas falam, tiram foto, mas sendo mais tarde vai dar bosta. Então, Pedro Henrique. Mas você é pequinha. Algum dia, na hora H, você falhou. Eu sei não. Nunca ninguém reclamou. Eu acho. Vamos de novo. Pedro Henrique. Quando você foi lá no céu, na hora H, o bicho não levantou? Não. Nunca aconteceu. E você? Só a Daiane. Não, o meu tempo não levantou. Calma, calma. Calma. Vai traduzir pra você. Vamos lá. Teve algum dia que alguém bateu na porta e você não tava querendo também? Não levantou. A moral. A moral. Ah, isso? Um brinde, hein? Tava com dor de cabeça, fila da puta. Você vai ser raro, meu filho. Não vai de gênio. Não adianta fazer crute, 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 crute. E aí, cara? Tamo 2 a 1, hein? 2 a 0, hein? Eita. Vocês tinham alguma pergunta boa aí, Dan? Mônica, eu sei que você é de bailão, essas coisas assim, das antigas, né? Bota mais uma dose pra você que você já tá 2 a 0. Nos seus tempos de bailão aqui em Curitiba, você é uma menina muito, muito comunicativa e tal, né? Claro. Então, na nossa época, não tinha esses agarramentos que tem hoje, né, Mônica? Já não. Que se há de concordar. Mas a gente ia só beijo, né? A gente ia. Aham. Numa noitada, assim, com os carçudos. Os carçudos eram uma moda que tinham que ir, viu? Já chegou, assim, beijar uns 3, 4 carçudos pra você dizer que era a lenda, Lataida? Numa festa. Me cantar? Não. Você já beijou uns 3, assim? Ah, não. Olha pra mim. Não. Não. Porque, assim, na época das minhas festas, eu ia muito... Eu ia muito com os bailão. A matineia e meu pai ficavam na porta, você era... Daí eu ia pros bailão com meus primos. Normalmente, ia 10, 12. 12 homens. Meu filho, qualquer homem que tinha coragem de chegar em mim num bailão, não tinha. É assim, né? Não beijei 3. Não vou beber. Pode parar. 2. Não. Não. Olha pra mim. Não beijei 2. Olha pra mim. Não beijei 2. Não vendo história, não. Umzinho. Não. Não é pra gente estourar. Agora, você acha que eu ia pro bailão rezar? Isso era igual aquele negócio que o Silvio Santos faz. Então, Lanô... Não tinha bailão rezar. Como que era lá da... Do... 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 Do Casa Branca. 3 Lagoas Clube. 3 Lagoas Clube. 3 Lagoas Clube não podia entrar de menor. Isso, quem tinha dinheiro era sócio do clube. Então, não. Porque a gente não era bonito. Se eu já sou feio hoje, eu era como se fosse um alienígena na época. Eu vou se há de entender que você já viu uma foto minha. Então, não. A gente não era nem um janequine. Não pegava 3, né? Se fosse hoje, papai, com essa fama que tem, papai... Nossa senhora, dá o rolo da nossa hora. E hoje na facilidade que tá? Nossa, hoje com essas idas e vindas aí. Passava o rolo do mês. Ai, papai da rolo 15. Ui. Desculpa, eu tava conversando com o meu assessor. Tem a próxima. Peraí. Eu vou perguntar pro Pedro agora. Eu não me preparei psicologicamente pra isso. É.